Olha, nesse momento, dezenas de motoristas do aplicativo Uber estão fazendo uma manifestação. Em Carreata, eles saíram do estacionamento da Ponte Estalhada e agora atravessam a Freire Serafim. Onde está o Christian Souza? Com ele que a gente vai conversar agora com mais informações. Christian, boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Nós estamos no cruzamento da Freire Serafim com a Rua de Cássio. Ali, tudo são carros de motoristas do Uber. Eles estão posicionados próximo à Igreja São Benedito. A gente percebe que temos agentes da S-Trans que estão aqui fiscalizando o trânsito, controlando o trânsito. Ali são muitos motoristas que já deixaram os veículos que estão parados também do outro lado. E a gente vai conversar agora com o João Francisco Martins, que está aqui desse outro lado. Eu queria que o Expedito mostrasse que essa faixa aqui também é toda de motoristas do Uber, que também estão parados. E o João vai explicar para a gente o motivo dessa manifestação, porque essa reivindicação hoje aqui na Freire Serafim e em outras avenidas da cidade. O João Francisco é presidente, diretor-geral da Associação dos Motoristas Autônomos para Transporte Privado Individual e Passageiros no Piauí. Boa noite. Boa noite. Então, esse movimento foi criado pelos motoristas que estão insatisfeitos por conta de uma declaração que os representantes de cooperativa de táxi e mototáxi vieram divulgar hoje à tarde. O que eles divulgaram? Que em reunião com o prefeito, o prefeito chegou a afirmar para eles, no áudio isso é bem claro, que já estava certo o projeto que ia ser liberado, regulamentado em Terezinha. Qual seria? Que ia ser liberado apenas 490 carros com 3 anos de idade do veículo. E é uma coisa que os motoristas não aceitam. O movimento não foi criado pela associação, mas a associação veio apoiar. Aqui é uma prova da indignação dos motoristas por conta dessa declaração do Firmino. Vocês estão organizando outro ato além desse? O que vai acontecer a partir de agora? Bem, a gente precisa confirmar primeiro, confirmindo se ele fez isso. Como eu mencionei, os motoristas, quando souberam do áudio, já se indignaram e chamaram para essa manifestação. Vamos ver o que real existe e vamos tomar medidas descabíveis. A gente tem a MATEP, ela tem uma assessoria jurídica e vai atuar no tempo certo, na hora certa, em cima daquilo que tiver para prejudicar os motoristas. A gente está aqui é para isso, para defender o motorista e por aplicativo em Teresina. Ok, muito obrigado pelas informações. Então a manifestação continua aqui na Freire Serafim. Você que é condutor e vai passar pelo centro, evite, então, circular nesse trecho, porque a manifestação continua com os motoristas do Uber. Francisco. Então fica aí a dica para o telespectador que tem algum parente que nesse momento está se deslocando, voltando do trabalho pela Avenida Freire Serafim. A avenida está bloqueada por conta desse movimento. Lembrando, como o Cristian falou, eles ainda não sabem ao certo se realmente aconteceu ou não essa determinação da Prefeitura. Todo mundo tem que defender seus direitos, mas claro, em cima de bases de fatos realmente concretos. A conferir se realmente vai haver essa proibição, essa limitação da quantidade de motoristas do Uber. A conferir se realmente vai haver essa proibição, essa limitação da prefeitura, mas claro, em cima de base de fatos realmente tem que defender seus direitos. A conferir se realmente vai haver essa proibição, essa limitação da prefeitura, mas claro, em cima de base de fatos realmente tem que defender seus direitos.